Bernadette Walker tinha 17 anos na época do caso e morava na cidade inglesa de Peterborough com sua família. Após o colegial, ela frequentou uma faculdade local e começou a estudar fotografia. Parentes e amigos a descreveram como uma garota tímida, mas muito simpática e positiva. Ela tinha muitos amigos, mas na maioria das vezes só se comunicava com eles através das redes sociais. Sua mãe Sarah de 37 anos teve 9 filhos. Ela namorou e viveu com Scott Walker por muito tempo. Apesar de não serem casados oficialmente, a mulher adotou o sobrenome dele para si e para os filhos. Porém em 2018, Sarah e Scott se separaram, no entanto continuaram morando na mesma casa e a Sarah iniciou um novo relacionamento. O Scott era o padrasto da Bernadette, mas ela passou a chamá-lo de pai. E mesmo a vida da família sendo um pouco complicada, ao menos eles não passavam por grandes dificuldades financeiras. E assim, a vida deles seguiu de maneira normal até o dia 17 de julho de 2020, quando Bernadette passou a noite na casa dos pais de Scott, que ela considerava como seus avós. No dia seguinte, Scott foi buscá-la para levá-la para casa. E aí, algo muito estranho aconteceu. Segundo Scott, durante a viagem, houve uma discussão entre eles e quando o homem parou o seu carro na beira da estrada, a Bernadette pulou de dentro do veículo e saiu em uma direção que ele não conseguiu identificar, pois a garota rapidamente sumiu do seu campo de visão. E ao invés de procurá-la, ele foi para casa. E somente três dias depois disso, no dia 21 de julho, a mãe da Bernadette, a Sarah, ligou finalmente para a polícia. E a sua ligação foi feita por volta das três horas da manhã. Sarah relatou que ela e Scott viram sua filha pela última vez no dia 18 de julho. Algum tempo depois de Bernadette sair do carro, ela mandou uma mensagem para a mãe dizendo que não iria para casa e ficaria com o ex-namorado por um tempo. Segundo Sarah, aquela não teria sido a primeira vez que a filha fugiu de casa, mas a garota sempre voltava. Elas teriam trocado várias outras mensagens, mas no dia 20 de julho, a Bernadette parou de se comunicar completamente com a mãe. Naquele dia por volta da uma hora da manhã, ela mandou uma mensagem dizendo que logo estaria em casa. O irmão mais velho dela decidiu entrar em contato com o ex-namorado da Bernadette e pediu para que ele avisasse a garota para ligar para sua mãe. Porém, o rapaz disse que ela não estava na casa dele e nem havia entrado em contato. Ao saber disso, a mãe dela ligou para vários amigos de Bernadette, mas todos disseram que a garota não estava com eles. Depois de saber disso, ela finalmente entrou em contato com a polícia. O atendente da polícia pediu a Sarah que ela desse mais detalhes do dia em que a Bernadette foi vista pela última vez. E após saber que havia tido uma briga entre a garota e seu padrasto, ele perguntou por que aquilo aconteceu. E a Sarah disse que no dia anterior, ela havia discutido com a filha e por isso ela foi passar a noite na casa dos pais do Scott. E quando o Scott foi buscá-la no dia seguinte, ele pediu para que a garota se desculpasse com sua mãe. E por causa disso, os dois teriam discutido. É claro que o atendente da polícia achou essa história um pouco estranha, mas naquele momento não havia razão para desconfiar que algo ruim tivesse acontecido. Tudo indicava que a garota simplesmente fugiu por conta própria, mas logo ela voltaria para casa. No entanto, logo esse caso foi passado para outro detetive e ele sim ficou bastante intrigado com essa história. A polícia revistou a casa de Bernadette e também falou com Scott. Em poucos dias, soube-se que o departamento de homicídios estava interessado no caso. Durante uma busca no quarto da jovem, a polícia encontrou seu diário pessoal, o que os fez olhar o caso de um ângulo completamente diferente. Pouco antes de seu desaparecimento, Bernadette escreveu que havia brigado com a mãe e também descreveu o motivo dessa briga. Acontece que ela decidiu contar à mãe uma terrível verdade. Scott vinha assediando-o nos últimos sete anos. Ela acrescentou que ele instalou câmeras escondidas no banheiro e no quarto dela. Bernadette esperava que sua mãe a ajudasse, mas ela apenas chamou a filha de mentirosa e começou a ameaçá-la para que a menina não fosse à polícia. E foi por causa dessa discussão que a Bernadette decidiu passar a noite na casa de seus avós postiços. Por isso, o fato de ter sido Scott quem foi buscá-la no dia seguinte pareceu ainda mais estranho para a polícia. Os detetives entrevistaram o homem e ele não negou ter instalado as câmeras no quarto e no banheiro dela. No entanto, ele supostamente teria feito isso porque Bernadette escondia alguns doces por lá. Ele queria pegá-la fazendo isso e só por isso que tinha aquelas câmeras. Mas é claro que a polícia não acreditou nisso e começou a investigar essa história mais a fundo. Depois de analisarem o smartphone do Scott, os policiais descobriram que o celular dele havia ficado desligado por cerca de 90 minutos, justamente depois que ele saiu da casa de seus pais com a Bernadette. Assim que o Scott religou o seu aparelho, a primeira coisa que ele fez foi ligar para a Sarah. Essa ligação teria durado cerca de 9 minutos e a polícia não conseguiu uma gravação dela. Mas, mesmo assim, eles conseguiram deduzir uma triste verdade. Eles acreditavam que aquela ligação era uma confissão de que o homem havia ceifado a vida da Bernadette e escondido o corpo dela naqueles 90 minutos que seu telefone ficou desligado. Os detetives sabiam que se sua teoria fosse verdadeira, a mãe da garota certamente saberia a verdade e ajudaria o Scott a se safar. Enquanto a polícia trabalhava nessa versão, o casal, Sarah e Scott, não ficaram parados. A mãe apelou ao público para ajudar a encontrar sua filha, distribuindo panfletos com a foto dela. O padrasto, por sua vez, escreveu uma postagem comovente nas redes sociais, pedindo que Bernadette entrasse em contato e dissesse que estava bem. Ele também acrescentou que todos estavam muito preocupados. Porém, sete semanas após o desaparecimento de Bernadette, a polícia anunciou que o caso havia sido reclassificado. Agora se tratava de um homicídio sem a presença do corpo da vítima. Tais casos são extremamente raros, pois é muito difícil provar a culpa de alguém sem o corpo. No entanto, os detetives acreditavam que a jovem não estava mais viva e imediatamente após a reclassificação do caso, eles prenderam primeiro o Scott e depois a Sarah. Nesse ponto, uma importante questão surgiu. De onde vieram aquelas mensagens que supostamente teriam sido enviadas pela Bernadette? E a polícia já tinha uma resposta em mente. Os policiais conseguiram rastrear o celular da Bernadette e descobriram que ele estava em uma área onde eram alugados containers e armazéns. E após triangularem a localização do telefone da Sarah e do Scott, eles determinaram que os dois também estiveram nessa área. Ou seja, eles mesmos mandaram as mensagens fingindo que era Bernadette. Além disso, havia outra coisa que indicava que essa teoria poderia sim ser verdadeira. Um amigo da Bernadette recebeu uma mensagem dela e disse que a forma que a mensagem estava escrita não tinha nada a ver com as mensagens que ele normalmente recebia da garota. Então, com essas informações em mãos, a polícia acusou a Sarah e o Scott de obstrução da justiça. E é claro que posteriormente o Scott também foi acusado de ter ceifado a vida da Bernadette. O homem negou sua culpa e insistiu que a garota realmente fugiu de seu carro. No entanto, ele não sabia informar a polícia o local exato onde tudo aconteceu. Quanto a Sarah, ela acabou sendo muito mais complacente. Quando os detetives expuseram diante delas evidências disponíveis e anunciaram o período durante o qual ela correria o risco de ir para a prisão, a mulher começou a falar. Sarah admitiu que enviou mensagens do telefone e das redes sociais da filha. No dia em que Bernadette desapareceu, Scott teria ligado para ela e exigido sua ajuda para encobrir seus rastros. No entanto, a mulher insistiu que ele não lhe contou sobre o crime e teria ameaçado ceifar a sua vida e de seu novo namorado caso ela se recusasse a ajudá-lo. Sarah passou a dizer que só ajudou o criminoso por temer por sua própria vida. Ao mesmo tempo, os detetives descobriram outra coisa. Depois que sua filha desapareceu, a Sarah pesquisou no Google como rastrear um celular indicando que ela estava muito preocupada em esconder os seus rastros pois se ela soubesse como rastrear, ela também saberia como não ser rastreada. E mesmo com a confissão da Sarah de que ela teria ajudado o Scott a ocultar os seus rastros, os policiais ainda não sabiam onde o corpo da Bernadette estava pois o Scott desligou seu celular e ficou praticamente impossível de rastreá-lo. E o Scott obviamente não quis ajudar a polícia pois se ele falasse qualquer coisa, só iria comprovar a sua culpa pois ele ainda estava tentando dizer que era inocente no caso. Mesmo com o homem alegando inocência, no dia 10 de setembro de 2021 ocorreu seu julgamento e Scott Walker foi considerado culpado pela morte de Bernadette. Ele foi condenado à prisão perpétua com direito à liberdade condicional após 32 anos. No entanto, vale esclarecer um ponto aqui. Existe uma lei na Grã-Bretanha que impede o infrator de solicitar liberdade condicional se for condenado por homicídio, mas o corpo da vítima não foi encontrado. Em outras palavras, o Scott só poderá sair da prisão incondicional se indicar o lugar onde escondeu o corpo da Bernadette. Quanto a Sarah, ela recebeu seis anos de prisão por obstrução da justiça. Esse veredito indignou muita gente pois a mulher não teve escrúpulos em encobrir o criminoso. Mas o tribunal não conseguiu impor uma sentença mais dura porque não haviam provas que indicassem que Sarah realmente sabia do crime, mesmo que isso seja muito óbvio. A polícia continua vasculhando os locais onde Scott pode ter escondido o corpo de sua vítima e mais cedo ou mais tarde, ela poderá ser encontrada. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como não é os casos e jamais o que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas redes sociais. Se quiser apoiar o canal, temos várias opções como Pix, Seja Membro, Valeu Demais e Apoia-se. Vai de você escolher qual delas é a melhor. Por hoje é só. Até a próxima e tchau.